Olá pessoal, estamos iniciando o vídeo hoje na feira do garotinho da Pinagrama na Paraíba Só ressaltando que a feira principal é na quarta-feira, começando de manhãzinha, quarta da manhã E hoje nós estamos na terça-feira à tarde Então é só um pronúncio do que vai acontecer na feira amanhã Se você gostar do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha Se inscreva no canal Vou mandar aqui uma coisa especial para um amigo Vamos lá em São Caetano, Pernambuco Que está aniversariando hoje Um abraço, valeu Vamos ao preço do garoto Primeira de hoje Firme e forte Doce muito garoto, Mico Doce é esse aqui Tem quantos, Mico? Tem 17 É um garoto fazendo quantos quilos, Mico? E o preço? Você vai vender 3,70 3,70, né? No centro de Santa Cruz Ah, e agora que chove Todos os tipos de cortes masculinos O clássico mais moderno Ô, Mico Posso contar o telefone aí, por favor? Vou ver o Nuno aqui Que o Nuno é novo Eu não decorei ainda, é isso? Beleza Pode dizer, pode dizer 8,8,4 0,0,28 8,3, né? É, isso Valeu, Mico Valeu Um abraço Boa feira 7,3, 27,13 Raiz Barba Shop 4,32 Ô, João Bosca Aqui nesse lado Tem 24 Bezerra É, 24 E o valor? Eu vi trazendo O que é o Nuno é novo João Bosco, passa aí novamente o telefone Que já é o outro lote aqui, né? 99 853214 83, né, João Bosco? Valeu, macho velho, um abraço E aí, Rodolfo, como é que você tá? E aí, beleza, Luiz Primeira, já descolou hoje, Rodolfo Já Trouxemos duas carradas, vendendo a primeira, tem essa aqui agora Tem coisa que quiser aqui, Rodolfo 40 Tudo macho Tudo macho E o preço? A 2,600 Vamos girar eles A vontade Oh, oh, oh Ô, Rodolfo O preço do boi gô tá como aqui em Campina? Aqui em Campina hoje a roupa tá na faixa de 300 reais 300 reais? 300 a 310 Rodolfo, passa o contato aí, por favor É 83, isso é Paraíba, 83-99-58-68-38 Valeu, Rodolfo, boa feira Obrigado a você, Luiz, bom trabalho Satisfação Pra você também Valeu, cara Valeu, meu irmão E aí, João? Primeira Como é que tá a feira hoje? Tá boa Muito gado, né? Muita oferta Já descolou hoje? Cheguei agora Chegou agora Trouxe quantos? 33 E o preço? Trina a 2,700 Vamos girar eles aqui Ótimo Ô, João, é um gado de farinha de quantos quilos? Uma média de 90 quilos, né? 90 quilos, né? 90 centímetros Ô, João, passa o contato aí, por favor É 91 40 32 95 83 Valeu, João Obrigado, um abraço Na hora E aí, Chico? Como é que você tá? Aqui tá bom tudo Tô aqui com o boiadeiro Chico Monteiro De Solanha, na Paraíba Um abraço aqui pro pessoal lá de Solanha Tá boiando na feira de Campina Grande? Isso Trouxe muito gado hoje, Chico? Trouxe 62 Chico, esses garrotos na loura aqui, tá bom? Essa garrotada na loura, fora as vagas, tô vendendo aqui Até 1,200 3,200 é um gado fazendo quantos quilos, Chico? 1,200, tá fazendo Ela tá todo dia fazendo 125 quilos 125 quilos, né? É Boa Maranhense O gado já tá adaptado à região, Chico? Já tá tudo adaptado Já faz mais de 15 que eu tô com ela Na Solanha Na Solanha, né? É E tem mais outro aí, com 47 Olha a corredida, essa de cima aí Já nós esse outro loto, né, Chico? É O gado tá pegando bem aqui o capim de corte É o capim elefante Capim elefante Vamos lá no outro loto, Chico? Vamos lá no outro lado Vamos Ô, Chico, esse loto aqui tem quantos? Aqui tem 47 47 47 47, velho Museu Melhor e Bom Foi um gado vendido a como, Chico? Esse gado foi vendido na razão de 2.720 2.720 reais Tudo mais Tudo mais Foi vendido O Chico é um gado fazendo quantos quilos esse daqui? Esse gado fazendo 110 quilos 110 quilos, né? Descinha assim aqui Boa Boa Ô, Chico, passa o contato aí, por favor Oi? Passa o contato do telefone O contato é 8779 9330 8779 9330 83, né, Chico? É, 83 83 Sempre tem gado, Chico, pra vender? Tem um resto de gado aí, NK Tem uma daqui debaixo de 18 e tem outro resto de gado Valeu, Chico Boa feira, um abraço Obrigado também, viu? Valeu E aí, Geraldo, como é que você tá? Aqui tá bom demais Estamos vendendo e funcionam aqui na feira Já descolou hoje? Já vendei 17 reis 8 movilhas e 6 boizões Então tá bom demais, né? Tá bom demais Ainda tem muito gado pra vender, né? É, uma foca aqui Essa nuvilhinha aqui tá quanto? Quanto é essa nuvilhinha aqui, Geraldo? Dois quinhentos Já vendeu Essa vaca aqui é pra descarte, Geraldo? Pra descarte, né? Eu tô lendo, é pra descarte, ela é? É, descarte, essa aí é descarte Tem dois peitos Dois peitos perdidos E essa outra nuvilhinha preta, tá? Essa é a paredinha Quanto? Isso é Eu tô pedindo 4 mil 4 mil, né? É Ainda molha o cuscuz? É Cria o bezerro e molha o cuscuz ainda Ainda molha o cuscuz, é Tem 5 litros de leite ainda É, bom, né? Vamos lá no outro lado, Geraldo, bora Vamos ver ali os boios E esse garrota tá quanto? Esse garrota eu tô dando 5 mil e 600 Tu tá querendo quantas arrubas nele? Eu tô querendo 270 quilos nele Quanta arruba do boi dos daqui em Campinas? É, aqui os caras... Eu quero de pouco... 200 e... Eu quero 19 quilos aqui É 19 quilos É, 19 quilos É, 19 quilos E aquele vermelho ali tá quanto, Geraldo? Aquele vermelho é na ponte de... 3,7 cento 3,7 cento E aí, João Bosco, primeira Tô se muito grato pra feira hoje Vocês e daí? 27 27 Tudo macho Tudo macho E o preço? 2,77 2,77 E aí, João Bosco, primeira João Bosco, passa o contato aí, por favor 999-85-3214 8,3, né? É Valeu, chefe, obrigado Boa feira E aí, cara, como é que cê tá? Tudo bom Firme e forte Firme e forte É feito de vivendo e achando bom, né, cara? É o salto aberto Trouxe muito gado do olho, cara É praça solda Tem quantos aqui? Tem 30 Tem 30, é tudo macho, mano E o preço, cara? 2,77 Ô, Carlinhos, cê é um gado fazendo quantos quilos? Rapaz, eu não tenho nenhum, aqui é um gado, não só solda, né? É É um gado da região, aqui, é? É da região, é É da região, né? 2,00, hein? 8,00 é uma pedida, né? Mas, mas... Não quer vender, cara Não quer vender, né? E se vender a boiada toda tem um preço especial, né? É, rapaz, é Tá tudo gordo, né? Ah, tá tudo gordo Por isso que tá nesse preço, né? Na verdade, quando o criador não tá comprando, fica ruim a gente vender, né? É verdade Faltando a chuva na região, mas o gado tá gordo primeiro, né? Tá Ô, Carlinhos, passa o contato aí, por favor É... 9,00, 8,00, 8,00, 6, 7, 12, 7, 1 Paraíba 8,00, 8,00, 3, né? Reperta aí, cara, por favor É... 9,00, 8,00, 8,00, 6, 3, 12, 7, 1 8,00, 8,00, 6, 7, 12, 7, 1 Valeu, cara, um abraço Paraíba Ok? Valeu Um abraço Valeu Bom trabalho, né? Pra nós todos, né? Bom trabalho Tudo bom? Como é que você tá? Tá bom E a garrotada aqui tem quantos? 15,00 15,00 Fazendo quantos quilos? 180 180 E o preço? Quatro contra um pelo outro E aí, Aliano, como é que você tá? Primeira Boiadeiro forte aqui de um buzeiro, né? A linha de agarrotada aqui, tá? É um tanto preço, tá de 3700, 3800 Esse aqui na esquerda, esse aí? Esse foi? 5700 5700 que tá esquerdo pra trazer a rua, né? 5700 5600 5600 Ele andou esse beijinho aqui na minha frente Oi? Esse beijinho aqui na minha frente 5700 5700 5700 5700 5700 5700 5700 E aquelas beijinhas ali, aquelas capilares e muito mais Aliano, passa o contato aí, por favor O prefixo é 88, né? Não é isso? É 83 83, né? É 88 é no Ceará, né? Valeu, macho Obrigado, um abraço Boa-feira Bom pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo Hoje na cidade de Campina Grande, na Feira do Gato Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe seu joinha Se inscreva no canal Um abraço a todos Fiquem com Deus Um abraço a todos Então, você é um abraço a cada pausa com você É, beleza boa